a beleza Jacaré junto tamo junto Beleza do mal aí a nossa senhora a solucal para os ingressos é colocar o major num trio eletrico em Salvador um milhão de pessoas vendo FMX sem camisa passando um bala congete estourado aí né aí aí nunca lê minhas de Rio Bananal o Rio para